A melhor solução em todos você encontra na Carol Cortinas Carol Decor. Os todos são ideais para projetos comerciais ou residenciais. Eles podem ser verticais, tendo o mesmo efeito de uma tela solar, porém por fora do ambiente. Ou as tradicionais, que trazem charme e sofisticação, protegendo da chuva e do sol. A sua casa com estilo, na Carol Cortinas. Quatro lojas para bem lhe atender. Carol Cortinas, Carol Decor.